Boa tarde queridos irmãos, sejamos bem-vindos a mais um Momento da Misericórdia. Vamos às nossas intenções? As nossas intenções de hoje, pelos aniversariantes do dia de hoje, pela saúde de Carlos Guimarães Pereira, Antônio Babuia, Sônia Sueli Suzuki, Josino Ferreira da Silva, Lúcia Castro de Oliveira, Ana Rita Trindade, Wagner Tadeu e Ignacio Silva, Mayara Trindade, Bárbara Castro de Oliveira e Família, Rosimeire dos Santos, Júlio Menezes, Sandra Marino, Eduardo Marino, Alfredo Andrade de Oliveira, José Messias, Luiz Gustavo, Edna Maria da Conceição Silva, Eloy Vitor dos Santos, Iranei de Alves Vieira, Thaís Trindade, Vinícius Santos, Alana Moloche Fonseca, Valéria Arzane e Família, Dilva Almeida e Família, Helena Vitor e Família, Gorete e Família, Maria Lencar e Família, Sara Ramos e Família, Família Guimarães, Ernestina Andrade de Oliveira, Jeane Aristides e Família, Catiane Valeri e Família, Leninha Barros e Família, Taquime Curonume e Família, Alessandra Silva e Família, Mauro Souza Moreira e Família, pela Família Cardoso Balbino, Jorge Miguel dos Santos, José Vitor dos Santos, Samuel Luca Barizon da Silva, Daniela Barizon da Silva, Inês Vitor e Família, Josilene Silva Santos e Família, Família Dela Cruz, Família Alves Feitosa, Jorideia Alves e Família, Maria Elita de Oliveira e Família, Mateus Carvalho, Sidney Serafim Souza Júnior, Elza Nogueira de Jesus, Maria da Penh Araújo Rabelo, Dilva Maria Rabelo, Gabriel Cunha Morim, Vandir Estefanato, Amadeu Nunes Gonçalves, Edina Maria Fonseca, Dona Jovelina, Ana Maria Fessori, Anderson Gomes Felipe, Pelas Almas de Gabriel Jacinto da Silva, Olavo Canabrava Mota, Gracinda de Lourdes Caravelas Milani, Ana Antônia Marati Gatti, Vicência Maria de Jesus, Marcos Flor Silva, Florales Cruz Marino, Aparício Marino, Tereza da Silva, Sandra Helena Martins, Maria Helena Gonçalves, Luiz Alves Vieira, Flávia dos Santos Ribeiro, Rita de Cássia Mafra Nicolai, Eliane Corlova, Andressa Andrade de Oliveira, Janaína Aparecida de Oliveira, Juracy Menezes, Aurino Guimarães Pereira, Elias Antônio Pedroso, Adilma Maria Cavalcante, Irene Gonçalves Nogueira, Augustinho Barão, Moisés Fenerich, Antônio Fenerich, Roselóis Fenerich, José Roberto Fenerich, Família Francisco, Carlos Roberto Francisco, Dalva Menezes, João Vitor dos Santos, pelos agonizantes, por todos os desempregados, pelas intenções do Papa Francisco, pelo Padre Antônio e sua família, pelos católicos que abandonaram a Santa Igreja, pelo fim da pandemia, pelas almas do purgatório, por todas as intenções do íntimo do seu coração, e pelas intenções do mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, Amém. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre pão supilados, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Eterno Pai, eu vos ofereço, o corpo e o sangue, a alma e a divindade, de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão, tem de misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai. Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos pecados do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa Paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Ó sangue e água, que jorraste o coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Deus Santo, Deus Forte e Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e com seus parentes e até o próximo momento da misericórdia.